Estamos agora com notícias internacionais porque nós seguimos atentos ao que ocorre no Equador. A polícia equatoriana está atrás dos criminosos envolvidos em sequestros e ataques no país. Luciana Tadeu, enviada especial ao Equador, é quem nos informa qual a situação neste momento, Luciana, o que você viu que te chamou a atenção aí pelo país e se tem havido alguma normalidade dentro da normalidade, né, da insegurança no Equador? Oi, Elisa, bom dia. Eu estou aqui em Quito novamente, na capital equatoriana, e aqui a gente pode observar a população tentando retomar a vida, tentando voltar ao normal. Só no momento que eu estava esperando aqui a entrada com vocês, eu vi nessa avenida pelo menos uns 10 ônibus escolares passando, muitos táxis, transporte público. O transporte público não estava cheio. Todos os ônibus que eu vi tinham pouca gente, mas enfim, uma amostra aí de que a vida começa a voltar ao normal, mas também o ônibus vazia é um indicador de que muita gente ainda está em casa esperando ver como a situação aqui se desenvolve para ver se é seguro voltar a sair às ruas. Ontem, quando voltamos a Quito, durante a noite já era, durante o toque de recolher, depois às 11 da noite, as ruas ainda completamente desertas, as pessoas realmente têm respeitado por aqui esse toque de recolher. A gente via um ou outro táxi que é autorizado para ir do aeroporto. Na saída de Guayaquil aqui para Quito, também a gente percebeu as medidas de segurança. Quando o nosso táxi entrava no aeroporto, um segurança passava um espelho por baixo do carro na busca de explosivos. Também, no momento de entrar no aeroporto, pedem para você mostrar a passagem, o passaporte. Somente pode entrar passageiros. No aeroporto de Guayaquil estavam liberando um acompanhante para entrar com o passageiro, mas existe mais controle do acesso aos terminais aeroportuários aqui do Equador, Elisa. E a polícia continua com operações em lugares muito pontuais. Não é que a gente vê ostensivamente militares e policiais nas ruas, mas continuam com essas operações para tentar controlar a situação, que já se vê um pouco mais calma em relação ao que a gente vivenciou aqui nos últimos dias. A polícia anunciou, por exemplo, que no fim de semana foram presos seis suspeitos de envolvimento com ataques a uma instalação policial. Ao longo desses dias, diversas instalações foram atacadas. Estou vendo números aqui do governo. Teve dez atentados a infraestruturas policiais e treze atentados a infraestruturas públicas e privadas. As forças de segurança aqui do Equador realizaram quase 13 mil operações desde o começo do estado de exceção, mais especificamente desde a última terça, que foi o dia mais grave da violência aqui no Equador, quando invadiram aquele canal de televisão, aquelas cenas tão horríveis, né, com um jornalista tendo uma arma apontada contra o pescoço. E há mais de 1.300 presos desde o começo dessas operações. E agora o Equador também respira com um pouco de alívio pela informação de que todos os agentes penitenciários e agentes administrativos de prisões foram liberados neste fim de semana. Então não tem mais reféns dentro das prisões, o que traz alívio não só para a família desses funcionários, mas também para toda a população, porque como a Basília falava antes, isso também acontece no Equador. O que acontece dentro das prisões também se reflete nas ruas por aqui, Elisa.